bom dia meus amigos do canal lote da benção aqui no youtube pessoal hoje eu vim aqui fazer um pequeno vídeo né em agradecimento a todos vocês meus amigos hoje é domingo né primeiro dia da semana eu como sempre estou aqui no meu trabalho tá local de trabalho e vim aqui fazer esse vídeo para estar agradecendo a todos vocês eu tenho aqui no youtube muitos amigos fiéis graças a deus eu sou muito feliz por ter conquistado aqui um uma boa parte de amizade né boas amizades pessoas fiéis pessoas que assim que a gente possa o trabalho eles já de imediato vem e deixa os likes lá né os joinhas no trabalho da gente é prestigiam né valorizam o trabalho da gente e o que nós temos que fazer aqui pessoal está valorizando o trabalho dos amigos porque a intenção aqui no youtube pessoal é você ter visualização ter o joinha né e fazer aqueles comentários decente comentários bons né sobre o trabalho de cada de cada amigo é e eu hoje aqui vim fazer esse trabalho aqui para para tá agradecendo vocês tá bom meus amigos é um simples trabalho os meus trabalhos são simples pessoal é faça ali o trabalho os vídeos e posto do jeito que foi feito mesmo não tem muita coisa não pessoal mas é assim é feito de coração né eu faço e coloco o faça postagem do vídeo né mas a intenção hoje é de agradecimento eu agradeço a vocês do fundo do meu coração tá gostaria muito de conhecer amigos pessoalmente a gente faz amizade aqui pela pela pelo youtube né pela plataforma do youtube é um pelos meios digitais aqui mas a gente também tem desejo de conhecer amigos né um dia pessoalmente daquele abraço sincero abraço de coração certo pessoal e aqui hoje é só agradecimentos mesmo tá bom que vocês têm uma ótima semana que deus guarde vocês nos trabalhos de vocês cada um na sua dos seus deveres nas suas obrigações né que vocês possam ter a proteção do nosso deus é a cada dia né então pessoal um forte abraço fiquem todos com deus que deus abençoe a cada um e as suas famílias também possa estar na proteção do criador fiquem todos com deus tá bom pessoal e aí